Bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos, como é que vão vocês? Espero que seja tudo excelente. E hoje, em homenagem ao Dia Internacional do Homem, os combatentes de hoje são homens de extrema imponência, respeito e muita testosterona. Pô, meu lado direito, medindo 2 metros e 10 de altura, pesando mais de 100 quilos. Ele, o cara que arregaçou a cara do Meliodas, o homem mais forte dos 7 pecados capitais. O leão do orgulho, Escanor. Eu, que sou o grande Escanor, o ser mais poderoso dessa existência. Aquele que está acima de tudo e de todos. Do meu lado esquerdo, medindo 1 em 95 e pesando 95 quilos. Ele, o cara que é o rei dos conselhos, o homem que seu disfarce é a merda de um broseado, o homem mais forte do universo. E, bem... Na vida, tudo é relativo. Um fio de cabelo, uma cabeça é pouco. Na sopa. Antes de tudo, peço que vocês deixem um oco nesse like, se inscrevam no canal e, é claro, compartilhem o meu vídeo. Que assim vocês me ajudam a continuar produzindo vídeos aqui. Lembrando, as condições do combate de hoje é o Escanor do Anime e Mangá e o He-Man das animações das HQs. Bem, chega de enrolação e vamos ver qual desses guerreiros vai se sobressair na porrada área de hoje. Você já deve ter pensado consigo mesmo ou com o amigo, quem vence? Liga da Justiça ou Vingadores? Batman ou Homem de Ferro? Seiya ou Naruto? Quem vence? Você acaba de entrar no Templo da Porradaria, aonde seus personagens da cultura pop vêm para sair na mão. Então sente-se, pegue uma pipoca, porque a porradaria vai comer solta. Escanor era basicamente um homem franzino e fraco. Porém, ele veio a receber o poder da graça do sol de um dos quatro arcanjos. Assim, quando o sol nasce, ele vira um maromba orgulhoso com um poder absurdo. E graças a graça do sol, ele acaba por adquirir super habilidades, contando com... Super Força, Super Resistência, Super Velocidade, Machado Rita e Manipulação de Magia. O Tio do Bigode é um cara com uma força imensa. Seu machado é tão pesado que nem um cara que joga golfe com uma pedra gigante era capaz de levantar. E o Escanor segura esse machado com uma única mão. Ele também é perfeitamente comparável a personagens como o Ban, que destruiu uma torre de diamantes que ia até as nuvens, galera. Sim, que ia até as nuvens, ou seja, centenas de metros. Ele também já rivalizou com o Meliodas no modo assalto, que seu estado base partiu a montanha com um graveto sem um único esforço. E Escanor rivalizou com algo que era centenas de vezes mais forte que isso, tranquilamente. Ou seja, o cara tem uma força bruta animal. Por mais que o cara seja um verdadeiro... Ele é bem rápido, galera. Conseguindo reagir a golpes do Meliodas e do Zeldris. Personagens que conseguem ter velocidade superior a de Relâmpagos. Sim, galera. Superior a de Relâmpagos. E Escanor conseguia reagir a esses golpes tranquilamente. O Brigadudo também tem resistência elevada. Ele aguentou porrada de personagens tão fortes quanto ele. Personagens como Meliodas, Demônio Primordial, Zeldris. E é claro, não poderia esquecer do Rei Demônio. O cara que quebrou um culo perfeito com as mãos. E galera, um culo perfeito pode aguentar o ataque do Demônio em dura. Que uma rajada pode varrer um reino inteiro com folga. Então imagina o nível da porrada do Rei Demônio. E Escanor suportou isso. E não só suportou, como fez frente a isso. Mas o homem não só vive de atributos físicos, galera. Como também possui uma manipulação de magia. Que é capaz de criar bolas de fogo que se assemelham a sóis. Que podem evaporar lagos de tão poderosas. Além de ter seu Machado Rita, que é extremamente forte. Mas o maior trufo de Escanor é seu The One. Que faz ele atingir seu pico de poder por um minuto quando chega a seu mil dia. Que faz tudo que eu falei anteriormente parecer uma piada de mau gosto. Após toda essa análise de atributos e poderes. Ficou nítido que Escanor é um homem de muito poder e de um extremo orgulho. Que vai honrar o lugar dele no ringue hoje. Também sou aquele que está no topo de todas as raças. Sou dos sete pecados capitais. Eu me chamo Escanor. He-Man é nada mais e nada menos que o Príncipe Adam. Que após entrar em contato com a espada do poder. Ele adquire poderes absurdos. E erguendo a sua espada falando a lendária frase. Pelos poderes de Greyskull. Após isso ele vira o homem mais forte do universo. O He-Man. A espada do poder dá a ele poderes incríveis. Contando com super força, super resistência, super velocidade. Domínio e combate corpo a corpo. E é claro, manuseio de espadas. O Loirão é bem forte. Sendo capaz de jogar um castelo para longe. Porém esse é uma facenha pequena galera. O He-Man já empurrou a lua com as mãos galera. Sim, meu irmão. A lua cara. A lua. Mas ainda assim não estou falando tudo de He-Man galera. Ele já trocou socos com o Superman. O mesmo cara que pediu um fucking buraco negro de se expandir com a palma da mão. E o He-Man trocou porrada com esse cara de igual pra igual rapaziada. O cara é forte pra cacete meu irmão. Não só forte, mas o He-Man é extremamente rápido. É capaz de desviar de laser a queimar roupa galera. Sem apresentar nenhum esforço. Inclusive ele fez uma piadinha. Além disso, ele bloqueia a laser com a sua espada sem apresentar problemas galera. O cara é rápido bagarai. Além disso, o cara aguenta muita porrada. Como a do Superman rapaziada. E aguentar uma porrada do Superman é algo bem difícil. Porque o Kriptoniano é capaz de segurar o peso da terra por 5 dias seguidos. Se só pingar uma gota de suor. Então imagina como é forte uma porrada do Superman rapaziada. E o He-Man aguentou ela sem problemas galera. O cara é tipo vaso ruim. Não quebra nem com reza brava patrão. Fora esses atributos físicos absurdos. Ele possui a sua espada do poder. Que pode refletir energias sem problemas. Além de perfurar o Superman galera. E perfurar o Superman é muita coisa. Em resumo, o He-Man é um cara extremamente forte. E um verdadeiro macho. Com um poder absurdo. E tenho certeza que ele vai honrar o seu lugar no ringue hoje. Eu tenho a força! Bem oponentes devidamente apresentados. Vamos logo falar quem sairá vencedor na porrada da área de hoje. Então sonha os tambores. Pois o vencedor é... Mas calma, calma fã de Nanatsu. Deixe-me explicar porque o Escanor perderia para o Loirão. Escanor não teria muito o que fazer contra o He-Man. As versatilidades de Escanor poderiam ser facilmente escondidas. He-Man poderia tancar ou se esquivar aos fãs cruéis. Ou simplesmente se defender com a sua espada do Rita de Escanor. O He-Man também é muito mais rápido que Escanor. Já que quando Escanor reage a ataques a velocidades de relâmpagos. He-Man reage a lasers com folga. E a diferença numérica entre o laser e o relâmpago. É de aproximadamente duas mil vezes. Então o He-Man tem uma larga vantagem sobre o Escanor. E o Escanor não teria nenhuma força para ferir He-Man. Já que o He-Man sobreviveu a golpes do Superman. Que puxa planetas e até impede buraco negro se expandir com a palma da mão. E façanha desse nível é fora da realidade para os personagens da Nanatsu. Por fim... O Escanor não teria como suportar um golpe da espada de He-Man. Ela já feriu o Superman que pode aguentar uma bomba com a potência de 50 super novas. Então a espada de He-Man cortaria Escanor como uma tesoura corta papel. Portanto o vencedor da porrada de hoje é o... He-Man! E bem galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você já sabe, like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. É claro, comente o que você achou, descolou, concordou. Pode deixar seu contaponto. Lembrando, as batalhas não irão voltar ainda. Esse vídeo eu fiz por uma questão mais de homenagear o dia do homem. Mas não me mandem nenhuma sugestão. Porque eu provavelmente vou ignorá-las, ok? Bem, fiquem com Deus e fui!